Oi pessoal, estamos aqui na Unifacisa, mais especificamente na Clínica Escola, onde estamos começando a retomada das nossas atividades. A reabertura da clínica é a primeira etapa da nossa volta e eu estou muito feliz de mostrar para você todos os procedimentos que estão sendo aplicados aqui, de acordo com a OMS e com o CDC. Bora lá? E essas foram apenas algumas das medidas que foram tomadas para que a nossa retomada seja feita da maneira mais segura possível. E pensando no seu bem-estar, a Unifacisa compôs um comitê que é responsável pelo estabelecimento de mais de 100 normas de segurança. E eu estou agora com a professora Mayara, nossa professora, que faz parte desse comitê e vai falar para a gente um pouquinho mais sobre as medidas que foram tomadas. Então, pessoal, o comitê foi estabelecido há mais de dois meses. É formado por uma equipe multidisciplinar que vem pesquisando os protocolos nacionais e internacionais relacionados à segurança do Covid. Então podem ficar tranquilos, porque a retomada da Unifacisa está sendo pensada a partir de protocolos da OMS e do CDC para garantir a segurança de todos.